E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e finalmente trago aqui pra vocês um vídeozinho rápido sobre o Closed Beta NA norte-americano do jogo Hyper Universe, enfim, vocês chamem aí da forma que vocês quiserem, né? Esse jogo era um dos jogos aí que eu mostrei, né? Lá naquele meu vídeo da retrospectiva de 2016 do canal, esse jogo era um dos jogos aí que possivelmente, né? Viria para o ocidente esse ano e de fato, né? Aconteceu, né? E cara, eu tô bastante feliz assim até, né? Por esse jogo vir pra cá, porque quando eu vi esse jogo, né? Os vídeos desse jogo lá fora do servidor coreano dele, eu falei caralho cara, é um estilo de MOBA, né? Ele é um jogo de MOBA, tá? Pra quem não sabe, side-scrolling, tá? E... E aquilo eu falei caralho, que jogo foda, né? Um jogo bonito pra caramba visualmente e tal, só que aquilo, né? Tem certas coisas que tá rolando nesse beta aí que, né? Eu vou falar aqui ao decorrer do vídeo, tá? Bom, como eu falei pra vocês, né? O nome desse jogo aí é o Hyper Universe, tá? Esse jogo aí, ele é da empresa da KeyRaveSoft, mas quem tá publicando esse jogo no servidor norte-americano, né? Aqui no ocidente, é a Nexon, tá? E antes que você me pergunte, pô, mas peraí, o jogo é... o servidor do jogo é norte-americano e pela Nexon, mas no chip IPBlock e coisa e tal? Sim, tinha IPBlock, tá? Mas a Nexon aí, é... Recentemente não, já desde mais ou menos no finalzinho, assim, do ano passado, que ela já estava, né? Digamos, meio que nesse plano de tirar o IPBlock aí, né? E voltar da forma como ela era antes, né? Que era a forma que, digamos assim, ela ganhava bem mais dinheiro, né? Vamos assim dizer, e só eu dizendo isso aqui, né? Essa partezinha aqui, já dá pra você entender, sim, o porquê que ela tirou o IPBlock, tá? E... E... Enfim, aí, aquilo, né? Como a Nexon tirou o IPBlock, obviamente, não só o Hyper Universe, mas os outros jogos que ela tem lá, você consegue, né? Baixar o jogo e jogar normalmente sem usar a VPN, tá? Então, ou seja, você que de repente joga o Combat Arms da Level 1 API e já quiser testar o negócio lá dos novos gráficos do Combat Arms, por exemplo, exemplo, né? Você pode baixar o CA global, né? O NA e tá lá testando os novos gráficos, etc e tudo mais. Mas, enfim, né? Então, sobre a Nexon aí já deu uma resumida legal, né? E sobre o jogo, o Hyper Universe, como eu falei, ele é um jogo de MOBA, né? É... Side Scrolling, né? Ele tem esse visual e mecânica de um jogo 2D, né? Só que ele é todo 3D, né? A diferença é que o jogo você não tem, como a maioria dos MOBAs, assim, mais tradicionais, né? Você não tem aquela visão isométrica ou terceira pessoa, que nem é o caso do Smite, né? Você tem essa visão aí, né? Que é de um jogo 2D Side Scrolling, né? Porém, sim, o jogo é todo em 3D, tá? Não se engane aí. E, cara, falando sobre o beta desse jogo, tá? Do Hyper Universe, o servidor norte-americano, o close de beta dele, tá? Começou aí no dia 23 de junho, né? Aí desse ano e vai até o dia 30 de junho, tá? Ou seja, vai até o dia 30 do mesmo mês, tá? E nesse close de beta aí tá com em torno de uns 27 personagens, né? Liberados, é um mapa só que dá pra jogar, né? E também tem algumas outras coisas também que já dá pra ver, obviamente, no vídeo aí, que é a dublagem em inglês do jogo, né? Porque, pra quem não sabe, esse jogo ele é coreano, tá? Sul-coreano. E nesse próprio servidor, da Nexo aí, né? Ele não só hospeda o servidor norte-americano, mas também o europeu, né? Porque provavelmente esse servidor aí, né? Possivelmente vai ser global, né? Como já é de costume aí da Nexo, né? E também, possivelmente, tá, galera? Corre boate, isso surgiu mais ou menos no início desse ano aí, que talvez, né? Esse jogo Hyper Universe, ele vai ter servidor sul-americano, né? Talvez, né? Ainda não é 100% de certeza, não. Mas, vamos torcer aí que, de repente, tenha, né? Um servidor sul-americano, ou, de repente, até brasileiro, né? Com um PIG muito bom aí, apesar que é uma coisa que hoje tá bem complicada, né? Mas vamos torcer que isso aconteça aí. E sobre o beta do jogo em si, cara, assim, ele, o Hyper Universe, ele é um jogo, é, bem, um mob bem diferente de tudo que você já jogou, tá? Aí, dos que existe hoje em dia. E, cara, sobre o beta do jogo, né? Como o jogo, obviamente, tá aí em fase de teste, o servidor dele, o PIG, pra gente, no servidor dele, não tá bom, tá bem ruim, sim, durante esse beta, tanto que o meu PIG fica no vermelho. Aí, no vídeo, eu joguei contra bot, IA, né? No veterano, se dá pra ver, deu pra ver no início do vídeo. E, mesmo assim, jogando contra bot, cara, o meu PIG, vocês viram lá, que tava no laranja, cara, no PVP mesmo, normal, fica no vermelho. Então, ou seja, fica pior ainda, saca? E outro probleminha que também tá tendo nesse beta, eu não sei dizer se, de repente, é com todos os computadores, ou, de repente, se é só com o meu computador, pelo fato que a placa de vídeo dele não é dedicada, né? É daquela Intel Graphics lá. É, vocês vão ver ao decorrer do vídeo aí, né? Vocês vão ver que vai acontecer alguns bugs gráficos, assim, tipo, uns bugs que, tum, passa rapidão, assim, né? Se você prestar um pouco de atenção, vai dar pra você perceber esses bugs aí, tranquilamente, entendeu? Mas, no mais, sobre o beta do jogo em si, é isso, cara. Ele tá com alguns bugs aí, de má otimização, que isso é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Que é bom, né? Que só arrumar isso aí e não deixar isso aí do jeito que tá aí no close de beta, né? Mas, enfim, galera, eu vou deixar vocês aí com o restante do gameplay do jogo aí, né? E mais informações aí sobre, né, o close de beta do jogo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu vou ver se eu consigo gravar também alguma partida no PVP do jogo, né? E se caso eu conseguir gravar, né, essa partida da PVP, eu vou colocar lá no meu canal do Delimotion, beleza? Só a função do jogo e tudo mais. Então, galera, é isso aí, valeu, né? Quem assistiu o vídeo aí até o final e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?